O câncer de garganta ou de laringe é um dos mais comuns na região do pescoço. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aproximadamente 25% dos tumores malignos que são diagnosticados na região da garganta estão localizados na área onde ficam as pregas vocais, responsáveis pela produção da voz. Neste vídeo do JC Play, você vai saber mais detalhes sobre a doença, o que pode causá-la e quais são os tratamentos. As lesões cancerígenas são mais comuns entre homens acima dos 40 anos. Estes representaram quase 85% dos novos casos que foram identificados em 2020, também de acordo com dados do INCA. O câncer de garganta especificamente se origina na parede de revestimento dos órgãos da garganta, conhecida como mucosa. Esta mucosa recobre todo o trato aéreo e digestivo altos, como por exemplo as subdivisões e regiões da faringe e laringe. Os tumores afetam as estruturas da região da laringe e da faringe, como as amígdalas, cordas vocais e palato mole. O câncer de garganta já se tornou mais comum do que o câncer de colo de útero em países como os Estados Unidos e a Inglaterra. Os fatores de riscos associados ao câncer de garganta são principalmente a infecção por HPV, o papiloma vírus humano que é transmitido também pelo sexo oral. Os especialistas defendem a vacinação contra o HPV em meninas e meninos como forma de diminuir a incidência dessa doença. No Brasil, a vacina contra o HPV é ofertada de forma gratuita para meninas dos 9 aos 15 anos de idade e para os meninos de 11 aos 15 anos, em duas doses com intervalo de seis meses. Os casos de câncer de garganta também vêm crescendo nas últimas duas décadas pelo aumento do consumo frequente de cigarro e álcool. A estratégia de prevenção é baseada na eliminação dos fatores de risco, ou seja, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e utilizar preservativos durante o sexo oral. Bons hábitos alimentares também são recomendados para evitar a doença. Outra ação que ajuda a prevenir o câncer de garganta é não fumar. O tratamento para tumores de garganta depende da localização, tipo de lesão, tamanho e extensão do mesmo e a presença ou não de metástases para os linfonodos ou outros órgãos. As principais modalidades de tratamento envolvem cirurgia para remoção do tumor com margens de segurança, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e combinações das mesmas, a depender de cada caso. Para ficar bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, é só você acessar o site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Fim do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação